E aí você, isso mesmo você, cansada de ficar as férias inteiras sem fazer nada? Só encontra amigos no Orkut MSN? Então vem acampar, se divertir e fazer novas amizades no terceiro despertário! Terceiro despertário da vida acampar! Dias 16, 17 e 18 de julho, no Centro Rural em Araras! Não perca tempo, faça a sua ficha de inscrição! Comunidade Católica, vida nova!